Ricardo Pereira e Francisca Pinto Ribeiro são a imagem do casal apaixonado. Estão juntos há 13 anos e continuam felizes ao lado um do outro. Têm entrevista exclusiva ao nosso site. Ricardo e Francisca revelam alguns dos segredos desta relação bonita e feliz, viver entre o Brasil e Portugal. Recorde-se que o autor está a gravar a novela A Alma e Coração, da SIG, em Portugal. Conheceram-se a jogar matraquilhos e desde então que não vivem um sem o outro. Agora com três filhos, Vicente, de 7 anos, Francisca, de 5, e Julieta, de 2, o casal afirma que há sempre tempo para namorar e conta como arranjam tempo para estar junto. Começa ainda as surpresas que preparam um ao outro e descubra qual dos dois é mais romântico e quem dá o braço e torcer.